Oi gente, tudo bom? Essa é uma receita que possui ingredientes poderosos e hidratantes que deixam os fios mais claros, fortes, encorpados e brilhantes. Então não se esqueçam de clicar no joinha e vem comigo para o passo a passo da receita. Então, primeiro você vai precisar de duas colheres de sopa bem cheia de chá de camomila bem quente. Para fazer esse chá é muito simples. Você vai precisar de 50 ml de água quente e um sachê de camomila. Mergulhe o sachê na água e aguarde uns 10 minutinhos. A camomila possui propriedades que hidratam e clareiam os fios gradativamente. Ela também possui antioxidantes que retardam o envelhecimento da fibra capilar, deixando os cabelos mais saudáveis e jovens. Agora acrescente uma colher de sopa de gelatina sem sabor e mexa bem até ela hidratar completamente. A gelatina é puro colágeno, que nos cabelos agem encorpando e fortalecendo. Ela age como uma reconstrução, deixa os fios grossos e saudáveis. E agora acrescente uma colher de sobremesa de mel. Ele é um poderoso antioxidante que previne o envelhecimento da fibra capilar e também age como um clareador natural juntamente com a camomila. E vamos acrescentar também nessa receita uma colher de sobremesa de óleo de coco extra virgem. Se você não tiver o óleo de coco, pode substituir por outro óleo vegetal que você tiver na sua casa, tá bom? O óleo de coco é excelente para a nutrição dos fios, fortalecimento e também para doar bastante brilho e maciez. E por último, você vai precisar de uma máscara capilar da preferência, tá bom? Duas colheres de sopa ou a quantidade que você achar necessário para os seus cabelos. Misture bem todos os ingredientes até virar um creme homogêneo. Aplique nos cabelos limpos e úmidos, enluve delicadamente cada mecha e aguarde 20 minutos. Depois desse tempo é só enxaguar e condicionar. Finalize como quiser. Pode repetir essa receita uma vez por semana ou a cada 15 dias. Vai depender da sua necessidade. O resultado do clareamento é natural e gradativo, tá? Vai ser com as aplicações que os resultados vão começar a aparecer. E não guarde sobras da receita, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha, tá? Que é muito importante para o canal. Aproveita e também compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais. E me acompanha no Instagram. O link está na descrição do vídeo, tá? Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!